Você pegou pesado pro meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho, se mandou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente? E fez amor sozinho quando lembra a gente O meu coração vai te inspirar Até o dia que você voltar Por que você quis fazer amor comigo? Você era só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tão sem rumo Louro de paixão, fora da razão Eu assumo Pra esquecer teu sabor já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade, eu não consigo esconder Eu já não respiro mais sem você Você pegou pesado pro meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho, se mandou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente? Que faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te inspirar Até o dia que você voltar O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Estou vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecha os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em tantas peças pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Me diz o que faço Nem você é só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure um novo amor E siga em frente E sempre tenho o que esperar Esperar É sentir Não permito o outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só me fez chorar Nunca me deu valor Vivo a vida torturada Vem pro meus braços ser amada E aí é só nós dois E aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecha os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Eu vou cair Então passo Passo pra não ir Coração partido Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios Um amor Um amor Um amor Mas eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Atendimento Lábios divididos Eu sou Haja coração 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 Legenda por Sônia Ruberti